E aí o que é legal de a gente falar aqui, em 2015 e para 2016 a gente teve uma crise. O ano passado a gente também teve uma crise, só que olha para a margem das empresas. O que aconteceu dessa vez? Elas já estavam mais, vamos dizer assim, preparadas, então elas manteram o dinheiro em caixa e se prepararam para o que estava vindo. Então você vê que as margens delas ficaram mais ou menos estáveis, a gente não teve uma queda brusca. A gente pode falar que as empresas aprenderam ali com a crise de 2015 e 2016. Exato, isso é muito importante. Como não ficar também muito, vamos botar assim, oscilando muito. Então elas fizeram o dever de casa também, questão de caixa, se capitalizaram para ter uma liquidez e tal. Diversificaram, tanto os seus produtos como também geograficamente, isso é muito importante, porque se um for mal, às vezes você compensa no outro e tal. E a WEG tem muito isso. E falando especificamente da WEG, ela é uma empresa que é bem exposta ao mercado externo. Mais de 50% da receita dela está lá no mercado externo, pelo menos em 2020 era assim. Agora está um pouquinho mais bem distribuído. E principalmente agora para esse trilha vir mais distribuído. Mas o que aconteceu... E normalmente quando o PIB cai, o dólar sobe, né? Exato. Acaba sendo também, é beneficiada por isso. Exato, isso é um ponto importante da empresa estar posicionada lá fora, porque ela acaba mitigando, vamos dizer assim. É a mesma coisa do investidor. Parece meio um hedge natural. É a mesma coisa do investidor. Por que você não pode só estar investindo no Brasil? Porque na hora que o Brasil aconteceu alguma porcaria, que a gente sabe que sempre acontece... É, a probabilidade de acontecer é grande. A probabilidade de acontecer é grande, o PIB vai lá embaixo, o dólar vai lá em cima, e os seus investimentos não vão valer nada na moeda mais forte do mundo. Então por isso que a gente fala, pô, é sempre bom... Você está exposto a moedas fortes. E é o que as empresas fazem também, não é só... Querendo ou não, uma empresa é um investimento, né? O cara está lá colocando dinheiro, então ele tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Essas empresas dolarizadas são uma boa forma de você diversificar a sua carteira e mitigar esse risco específico do país, né? Exatamente, exatamente. E o que acontece é o seguinte, a gente vê que a WEG ali, de 2019 para 2020, ela teve um salto gigante na margem. E eu até trouxe isso aqui. As margens delas sempre foram mais estáveis, mais altas. E desde 2018 para cá, a alta do dólar foi mais de 50%. Então isso ajuda muito ela, porque ela tem a produção toda verticalizada, toda no Brasil, toda no Brasil, a maior parte da produção no Brasil, ela tem fábricas que montam fora do Brasil, tem algumas plantas, mas a principal fica em Jaraguá do Sul. Então, basicamente, os custos dela estão o quê? Estão em real. Tirando o custo do insumo, os outros custos estão em real. Então o que acontece? A margem dela vai lá em cima. Sim, ela vende em dólar e tem custo em real. Exato. O problema é a empresa estar ao contrário, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.